que é o nosso assunto de agora, ele acordou para o jogo pessoal, só que ele acordou para o BBB21. Com oito meses de atraso, ele finalmente entendeu o que está acontecendo no BBB21 e ele acha que é a mesma história que está fazendo. Eu até escrevi sobre isso na minha coluna hoje. Ele percebeu ali algumas similaridades entre Érica e Juliette. Ela está sendo perseguida, é uma protagonista carismática que está realmente causando uma convulsão social lá dentro. As pessoas estão indo com uma sanha muito errada atrás dela e ele parou para pensar, não, espera aí, eu vou parar de ser parte da maioria. Eu vou aqui me aliar de alguma forma ou demonstrar minha consternação com essa situação que ela está passando. Só que ele está fazendo isso de uma maneira muito pouco elaborada, ele está contando isso para todo mundo. Ô pessoal, olha só, ela está popular, nós temos que parar de ser assim com ela. Ele começou a falar o que ele pensa porque ele realmente não consegue guardar segredo ali mesmo. O arquibiano, depois que ele começou a falar, ele não vai conseguir guardar mesmo um segredo, o grande pensamento que ele teve, a grande conclusão. Mas eu acho que é muito curioso mesmo perceber como, às vezes, os elementos estão ali para todo mundo enxergar. Algumas pessoas até enxergam o que está acontecendo, mas nem todas as pessoas têm capacidade de criar uma boa estratégia diante do que ela está enxergando. O arquibiano, ele só percebeu que tinha uma situação parecida com a Juliette, de injustiça, falou, beleza, vou colar nela, que ela é a injustiçada da vez, e vida que segue. E é muito curioso, porque parece até com a estratégia que ele teve quando saiu do BBB. Porque é isso, como muito bem lembrou, Nego Di ontem. Pois é, quem diria que em outubro eu estaria mencionando Nego Di. Elogiando, elogiando. Concordando. Pior ainda, mas, né, a vida está aí para a gente pagar a língua, e eu não tenho problema nenhum. Então, como o Nego Di disse, a arquibiano, dentro da casa do BBB, aloprou a Juliette. A Juliette demonstrou até um certo interesse por ele, né, porque a Juliette tinha aquele esquema assim, vou jogar verde, se a pessoa recusar, é brincadeira, se a pessoa quiser, vamos aí. Ele falou, o Nego Di falou, não, a arquibiano recusou a Juliette, nem cogitou. Aí, quando saiu, viu que a Juliette estava forte, ficou alimentando, né, uma situação ali de flerte, dando a entender que quando a Juliette saísse da casa, eles iriam conversar, totalmente se aproveitando da situação. Ele está repetindo isso com a Érica, só que é isso, antes de sair da fazenda. Ele se antecipou dessa vez, só que parou aí. Ele está vendo que é interessante colar na Érica, vou defender a Érica, só que ele fala que vai defender causa das mulheres. Que causa das mulheres? Que causa das mulheres ele está defendendo? Ele não sabe nem o que é causa das mulheres. Então, fica falando que vai defender causa das mulheres, que é Érica, é isso, que é, sabe, limitado. Limitado. Um grande exemplo de homem limitado. Como tantos outros, não é o único.